Vamos falar sobre o movimento turístico de Olímpia, a estância turística, né? Apelidada aí como a Orlando brasileira, que vem crescendo a cada ano, viu? Mas o salto registrado na comparação entre 2022 e 2023 realmente está impressionando de acordo com dados divulgados pelo Observatório Regional de Eventos. E a Larissa Cruz está lá num hotel da cidade e vai mostrar pra gente essa explosão no crescimento, por que a Olímpia está sendo tão procurada? É realmente a menina dos olhos do turismo, né? Gente de todos os cantos, até de outros países vem pra cá. Isso aí movimenta não só a economia olimpiense, mas também da região, né? Larissa, bom dia! Ou boa tarde já, né? Oi, Sandro! Boa tarde, né? A gente não almoçou, mas boa tarde aí pra você, pra todo mundo que está em casa. Sandra, hoje eu estou, assim, passando um pouquinho de vontade, eu e o Gustavo, nosso cinegrafista, porque eu estou em um dos hotéis, como você disse, e olha que vista ruim! Olha só o que a gente está vendo aqui nesse horário de almoço. O pessoal se divertindo, as piscinas cheias. Esse é um dos termos aqui de Olímpia. Está bem movimentado. E isso foi todo o ano de 2023, viu, Sandro? Tem alguns dados aqui pro pessoal de casa entender o tamanho do salto que a gente está falando, ó. Em 2023, teve um aumento de 39% em relação a 2022 de movimento, de turistas, né? De pessoas aqui em Olímpia. A cidade recebeu, em 2022, 3,4 milhões de turistas e em 2023, o número saltou para 4,8%. E isso refletiu, claro, aqui nos hotéis, né? Nos apartamentos aqui de Olímpia. A taxa média de ocupação em 2022 foi de 30,7% e em 2023, 33,48%. Então, Sandro, isso significa que as pessoas estão fechando mais pacote turístico, alugando mais apartamentos aqui em Olímpia. E nós conversamos também hoje mais cedo com o prefeito aqui da cidade e ele disse que esse número deve aumentar aí em 2024, deve continuar esse crescimento. Eu vou pedir pro Gustavo mostrar aqui uma dos apartamentos, né? Uma das locações aqui de Olímpia nesse hotel que a gente está. Aqui tem, olha só, tem a sala, né? É um apartamento mesmo, tem uma sala que também dá pra se acomodar, né? O pessoal que vem, além do casal, crianças. Aqui também tem essa parte aqui, né? Pra quem vem e precisa trabalhar, tem quarto, banheiro, enfim. É uma acomodação que dá conforto aí, né? Pros turistas e é isso que os empresários que investem aqui, né? Aqui em Olímpia busca. Trazer cada vez mais tecnologia, conforto pra essas acomodações. Nesse hotel, por exemplo, que a gente tá, tem 960 apartamentos. Então, tem aí bastante espaço e isso tem em vários outros hotéis aqui da cidade. Então, tem bastante acomodações pro turista e também pra continuar crescendo esses números, né? E esse aqui tá com 60% ocupado, né? O pessoal tá aí de férias, curtindo o calorão de Olímpia, do interior paulista. Vem gente de todo o Brasil, mas o estado de São Paulo, né? O pessoal de São Paulo também vem bastante pra cá. E olha só, Sandro, eu que não sou boba nem nada, deixaram aqui preparado pra mim e pro Gustavo. Umas frutinhas, olha. Tem fruta, tem melancia, tem uva, melã. E também um suquinho. Então, Sandro, cestou, né? Eu e o Gustavo, a gente tá pretendendo já ficar por aqui e ir lá pro Termas. Aqui nesse hotel também tem piscina, tem restaurante. A gente vai almoçar por aqui mesmo, se é verdade. E quem sabe, né, eu volte só na segunda-feira. E ó, deixaram preparado aqui um suquinho, porque turista aqui em Olímpia passa bem. A gente tá trabalhando, mas a gente também quer passar bem. Esse aqui, eu vou dar pro Gustavo, merecido, né? E o meu, eu vou tomar. Já agradeço aqui o pessoal do hotel. Olha lá. Geladinho, tá muito bom. Eu vou ficando por aqui, eu sei que o Lucas também tava aí por o trenzinho e tal. Eu tô aqui no hotel. Cestou pra gente do SBT, eu volto na segunda-feira, tá, Sandro? Não precisa me esperar hoje, nem o Gustavo. Que maravilha, hein? Eu não sou responsável por liberar, não. Aí tem que conversar com a chefia. Mas tá valendo, tá valendo. Curtam bastante, vocês trabalharam bastante nessa semana, então tem que descansar. E a equipe do SBT é muito bem tratada. Onde vai? O pessoal, olha, estende tapete vermelho pra gente. É uma maravilha. Valeu. Tá aí, Olímpia. Se puder encerrar, pede pro Gustavo virar lá pro parque, pro pessoal aqui. Tem como? Só virar aí. Vou pedir, Guilherme. Vira lá, quero ver. Tem como, tem como. Isso, vai lá, vai lá, Gustavo. Está lotado, viu? Lotado e vai ficar ainda mais. Tem bastante gente, bastante turista. Hoje é sexta-feira, mas tem gente que vem, né? Pra passar o dia. Então, sabadão aí, sexta-feira, sabadão, domingão, o pessoal vem pra Olímpia. Ah, que maravilha. O Dede tá colocando já até a música do final de semana. Muito obrigado, Larissa.